Olá amigos, boa noite! Estou aqui hoje para falar para vocês e mostrar como que faz o chá de picão preto. Gente, o picão tem vários nomes, inclusive picão preto, carrapicho, carrapichão, erva de picão, marcela do campo, enfim, gente, tem vários nomes dependendo dos lugares. O picão preto, gente, ele é assim, ó, tem essas folhinhas assim, ó, e também é muito fácil ser confundido com outra erva que tem no mato. Então, para fazer o chá, eu vou utilizar 2 litros de água, tá, e vou utilizar uma xícara de chá de picão, sendo que eu estou utilizando para as folhas, o caule e também a raiz. Eu estou passando para vocês o modo como minha mãe ensinou a fazer esse chá, tá? Então, pessoal, esse chá, a princípio você vai colocar água para ferver, que já está fervendo, tá? A água já está em embulição, e você vai colocar as folhas aqui dentro. Agora, você vai tampar e deixar agir mais ou menos 5 minutos, ferver mais ou menos 5 minutos, tá? E, pessoal, essa erva, ela é boa também para limpar o intestino, tá, para tosse, para pressão arterial também, no controle, controle de diabetes, né? E ela é muito usada e muito procurada aqui na minha cidade para limpeza do fígado. Então, eu estou fazendo essa receita aqui para um amigo e vou tirar também para mim, porque eu estou com a tosse devido à poluição que está aqui na minha rua, né? Muita poeira. Então, gente, o picão, ele age dessa forma, tá? Eu vou botar direitinho no conteúdo histórico para que serve o picão, tá? Vou escrever direitinho que ele é anti-inflamatório, é para diabetes, né, úlceras, enfim, né, limpeza do fígado. Então, pessoal, eu vou botar como usar e para que serve. Eu vou mostrar para vocês já já o chá pronto, tá? Prontinho, pessoal, o nosso chá de picão preto, feito na hora. Olha só a tonalidade dele. Vocês podem deixar com as folhas também dentro e a raiz também. Agora, eu gosto também de acrescentar no chá de picão, eu gosto de acrescentar, gente, algumas folhas de hortelã, hortelã pimenta. Aquele hortelã grande, né? Aquele hortelã pequenininho, não, aquele hortelã grande. Então, eu coloquei aqui umas cinco folhas e gosto de acrescentar no suco, tá? Então, gente, ó, é isso aí. E detalhe, né, tomar, fica mais ou menos isso aqui. Tomar duas xícaras por dia. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui sem tornar? Acho meio difícil, né? Colocar o outro mesmo, né? Melhor. Do canicão. Colocar o canicão. Colocar um pouco desse. E adicionar um pouco desse daqui, que é com hortelã. A função do hortelã aqui é o quê? Fazer uma vasodilatação. Porque... E também como um sedativo. Gente, esse hortelã é tudo de bom. No processo de digestão, gente, é maravilhoso. Então, limpeza do organismo. Enfim, isso aqui é tudo de bom. E outra coisa também, tá? Combate o envelhecimento precoce, tá, gente? Então, mais detalhe desse chá. Depois de pronto, deve ser rapazenado em uma garrafa de vidro com tampa. Ele não pode ficar assim. Se ficar assim, ele vai oxidar e vai perder as propriedades do chá. Então, você colocando numa garrafa com tampa, levando na geladeira depois de frio. Ele pode ser usado até uma semana, tá? Mas o que é recomendável é você fazer o uso diário. Tipo, fez um litro, toma durante o dia e no outro dia seguinte, repete. Então, assim, o chá fica com mais eficiência. Então, gente, é isso aí, tá? Chá de picão, tá? Combatendo várias enfermidades, ok? Beijo, beijo. Espero que gostem. Espero que curtam o vídeo. E façam, gente. Porque, ó, é tudo de bom esse chá, tá? Vou passar pra vocês a descrição. Pra que serve? As doenças que combatem? Enfim, tudo direitinho. Ok, pessoal? Então, e fica um chá bonito, né, gente? Olha só que coisa linda. Pena que não pode deixar aqui. Tem que tirar. Mas fica um chá. Show de bola. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês gostem. Que compartilhem com os amigos. Porque picão, gente. Esse picão tem um monte por aí, tá? Ouviu, mulher? Tenham os baldes. Mas tem que ter cuidado, gente. Que perto de rua, assim, não é legal pegar, tá? É bom pegar isso aqui perto de campo, uma horta orgânica, onde não haja tanta poluição, tá? Então, é isso aí, gente. Chá de picão ou batendo enfermidades, ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.